Você provavelmente já ouviu falar dos benefícios de beber água com limão pela manhã. Mas você sabia que a maneira como você prepara e consome essa bebida pode fazer toda a diferença em sua saúde e bem-estar? Nesse vídeo, você vai ficar sabendo como aproveitar ao máximo essa combinação poderosa. 1. Hidratação refrescante Comece o seu dia com um copo de água morna com suco de limão fresco. Essa bebida simples e refrescante é uma maneira suave de reidratar seu corpo após uma noite de sono e prepará-lo para o dia que vem pela frente. 2. Desintoxicação delicada O limão é conhecido por suas propriedades desintoxicantes e pode ajudar a estimular o sistema digestivo e a função hepática. Ao beber água com limão de forma regular, você pode ajudar a limpar toxinas do seu corpo e apoiar a saúde do seu fígado. 3. Estímulo digestivo O suco de limão estimula a produção de bile pelo fígado, que é essencial à digestão adequada das gorduras. Beber água com limão antes das refeições pode ajudar a preparar o sistema digestivo para o que está por vir e melhorar a absorção de nutrientes. 4. Equilíbrio do pH Embora o limão seja ácido por natureza, ele tem um efeito alcalinizante no seu corpo. Beber água com limão pode ajudar a equilibrar o pH do seu corpo e reduzir a acidez, o que pode ajudar a prevenir a inflamação e promover a saúde ótima. 5. Impulso imunológico Os limões são ricos em vitamina C e antioxidantes, que são essenciais para um sistema imunológico saudável. Incorporar água com limão em sua rotina diária pode ajudar a fortalecer suas defesas naturais e protegê-lo contra resfriados e infecções. Para obter os máximos benefícios da água com limão, certifique-se de usar limões frescos e orgânicos sempre que possível, e evite adicionar açúcar ou adoçantes artificiais. Experimente diferentes variações, como adicionar um pouco de gengibre fresco ou hortelã para um impulso extra de sabor e benefícios para sua saúde. Com um pouco de criatividade e consistência, você pode transformar a sua dieta e ficar mais saudável, além de limpar seu fígado e você ficar muito saudável. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.